As mostras de fotografias do Fazendo Gênero, elas são organizadas pelo NAVE, que é o Núcleo de Antropologia Visual e Estudos da Imagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse núcleo é coordenado pela professora Carmen Real e a ideia das mostras é apresentar trabalhos que tem como temática central as questões de gênero. Essas mostras, elas têm duas categorias de premiação, uma que é a partir da avaliação de especialistas na área, uma outra que é a partir da avaliação de um júri popular. As mostras, elas vêm acontecendo desde o ano 2000, então são 20 anos. E para comemorar, a gente vai fazer uma mostra paralela com fotografias de integrantes do NAVE, que vêm ao longo dos últimos anos também trabalhando com as questões de gênero. Além disso, a gente vai ter uma mesa de debates, que também vai seguir o modelo do evento, ou seja, vai ser virtual, com a presença da professora Carmen Real e demais convidados, para falar um pouco, então, sobre essa trajetória dos 20 anos da Mostra de Fotografias e também sobre os desafios e expectativas com relação a esse cenário de pandemia e a um momento pós-pandêmico, para se pensar a antropologia visual. Essa edição da Mostra de Fotografias é a primeira que vai acontecer totalmente em formato virtual. Do 1º a 31 de março, vocês poderão conferir mais de 20 trabalhos de pesquisadoras, artistas e ativistas do Brasil e de outros países da América Latina. Além disso, poderão compor o júri popular, que vai selecionar os melhores trabalhos. Basta acessar o nosso site e clicar na opção de votação. O NAVI agradece e convido a todos vocês desde já para prestigiar a Mostra de Fotografias do Facente de Gênero. Tchau!